Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Mastellini, referência no teste para Covid-19. E olha só essa pergunta para quem tem cólica menstrual. A mulher que tem muita cólica menstrual, significa que ela terá ou ela tem endometriose? Quem responde é o Dr. Luiz Francisco. Bom dia, Dr. Luiz Francisco. Bom dia, Maíta. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com todos os tais espectadores. Então, nem toda paciente que tem cólica é endometriose. A endometriose é uma cólica que nós chamamos de caráter progressivo. Ou seja, com o passar dos anos, essa cólica vai aumentando de intensidade no período menstrual. Chegando no momento que ela sente que precisa até ir até o hospital para fazer uma medicação endovenosa para a dor. Associado a isso, as pacientes que têm endometriose têm um estresse psicológico muito alto. Elas têm também uma dor na relação, na profundidade, que nós chamamos de despaurionia de profundidade. Associado a isso, elas têm, essas pacientes, um sangramento irregular no pós-menstrual. Ok? Muito obrigado pelo convite.